Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Luian do canal Veja Dicas e eu estou em Valência, na Espanha. Aqui ao fundo fica a Porta de Serranos, um dos cartões portais da cidade. É uma construção do século XIV, de volta de 1390. A Porta de Serranos, também conhecida como Torre de Serranos, é uma porta que fazia parte da antiga muralha de Valência, que protege a cidade, junto com outras 11 portas de origem cristã, que foram construídas entre 1392 e 1398. Vamos fazer a visita aqui da Porta de Serranos. Estes são os valores para subir a torre, a porta. 2 euros, tarifa geral, e 1 euro, tarifa reduzida. Entrada gratuita nos domingos e nos dias festivos. Você sobe a torre por essa escada, e uma curiosidade aqui na lateral, esse fosso aqui, por onde as pessoas não podiam invadir, tornava difícil a invasão, devido a esse fosso. Vamos conhecer mais um pouquinho da torre, Porta de Serranos. A edificação tem estilo gótico valenciano, formada por duas torres em formato pentagonal, e a porta encimada por um arco no centro. As torres têm salas que já foram usadas como prisões para cavaleiros, onde atualmente é possível subir para apreciar a vista. Como vocês puderam ver, a entrada para subir a torre são 2 euros, tendo direito a meia entrada para estudantes e aposentados. Aquela escada terminou nesta porta. Tem mais escada, mas neste piso já dá para ter uma noção da cidade de Valência. Vamos subir agora, para ver um pouquinho mais lá de cima. E aqui vai ficar a parte mais alta da Porta de Serranos. Mostra aqui a visão da cidade para vocês. Do alto das torres de Serranos é possível ver o Jardim de Túria, que é o maior parque da cidade, com um comprimento de mais de 6,5 quilômetros de extensão. Durante a Guerra Militar, as torres serviam como depósito de obras que foram retiradas do Museu do Prado e também serviu como defesa para tentativa de ataques. Como toda fortificação, foi construída com o objetivo de defender um dos acessos mais usados da Valência Antiga. É um passeio bastante interessante e bastante barato. Como vocês viram, apenas 2 euros. De lá de cima, vocês podem ter uma visão belíssima da cidade, tanto da sua cidade quanto do Jardim de Túria. Seu horário de funcionamento, de segunda a sábado, das 10h às 19h. E domingos e feriados, das 10h às 14h. Espero que tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado, curta ele e siga-nos no YouTube e no Instagram. Tchau, tchau.